Muito boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos, estou com problema de luz, mas vamos fazer a nossa transmissão como sempre. Desta vez, vamos fazer uma transmissão um pouco diferente dos outros canais, de qual vocês estão acostumados a assistir. Eu já volto, um minutinho. Obrigado. 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 no dia 7 de junho de 2022. Está chovendo aqui na cidade de Guarulhos, mas está gostoso, está muito frio aqui, mas está gostoso. Bom, qual o objetivo desse Hangout? Apesar que a imagem está escura, mas eu creio que dá para ver isso ainda. O objetivo desse Hangout é mostrar para vocês a questão da missiologia bíblica e a questão da fé, da sua fé cristã. Não importa a sua denominação, seja você católico, seja você protestante, seja você pentecostal, não é pentecostal, ou nenhuma dessas religiões. Bom, o fato é que a nossa sociedade brasileira está um caos. Vocês devem acompanhar aí algumas reportagens minhas do Obronco e devem tentar fazer o craneamento possível, fazer o possível dos impossíveis. Vocês devem estar acompanhando as matérias minhas e devem também estar perguntando o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Claro, nós temos aqui, do ponto de vista prático, de reeleger Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil. Isso é fato. E todos sabem que eu apoio muito o presidente da República. E por que eu apoio? Porque a sociedade brasileira precisa entender, de vez por todas, que nós não podemos colocar a esquerda no poder. Ah, mas eu não posso falar disso. Posso sim, é um direito meu e está na Constituição. Só que também, eu não posso aqui neste meu canal ou nas minhas simples reportagens, meter o cacete no STF. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas posso criticá-los. Porque as decisões monocráticas muitas vezes atrapalham. como agora, por exemplo, foi derrubada a decisão do ministro Nunes pela segunda turma corregiado do STF. Eles entenderam que o deputado federal agiu de maneira estranha e equívoca. Depois eu vou entrar nessa parte e vou explicar por quê. Mas antes, vamos pedir a Deus uma pequena modificação. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, venhamos na Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa nos conduzir. Pessoal, nossos ministros do STF, Pessoal, nosso Presidente da República, Senhor, guarda de todo mal, nos guarda também, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o perdão nossos pecados. Amém. Não tenho interesse aqui em trazer uma liturgia. Não é esse o meu interesse. Mas eu preciso trazer algo da palavra de Deus e fazer um link de ligação com o Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas não entendem isso. E muitas delas também não aceitam isso. Não mistura religião com política. Errado. Não mistura ideologias. Errado. Eu não posso misturar aqui porque a esquerda defende como se fosse a linha teológica sistemática. Não dá. Não tem cabimento desse. Então, vamos ter sempre os atletas sobre isso. Porque nós temos que valorizar a família. Em primeiro lugar. Valorizando a família, você vai estar valorizando a sociedade onde você mora. Os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. E se você valoriza a família e a sua sociedade, você está valorizando o Brasil. Esses são os links principais. Então, eu vejo assim. Família, Deus e Brasil. Porque, de uma outra forma, é um pouco diferente. Mas é o mesmo sentido. Deus, Pátria e Família. É o mesmo sentido. Tem muita diferença. Só que nós temos que, como cristãos, colocar Deus em primeiro lugar. Isso que eu quero falar para você. Colocar em primeiro lugar Deus. Em segundo lugar, a nação brasileira. E em terceiro lugar, a família. Seria correto isso? Na sistematizologia, sim. Mas, do conceito popular brasileiro que nós temos, primeiro vem quem? Vem a família. Porque se você não alicerçar a sua família, você não vai ter o quê? Uma nação. E se você não tem uma nação, você também não vai ter Deus. Amor ao próximo. Então, a lógica é o quê? Família, nação e Deus. Sendo que Deus está no primeiro plano da vida humana. Isto é, da nossa simples vida. Então, vamos falar. O que a Bíblia tem a ver com a sociedade? Não é teocracia que eu estou aplicando aqui. Mas é uma realidade. E já acontecia há anos. Quando o homem caiu na sua queda principal, ele trouxe para nós consequências. Porque foi passado para o Adão uma procuração extra-judicial. E essa procuração deu ambos poderes para Adão. Apesar da advertência que Deus colocou para ele. Deste fruto, não comereis. Mas o homem continuou sendo desobediente a Deus até hoje. Hoje nós estamos pagando um preço caro. Tem aí o Covid-19 e agora a varíola do macaco. Ah, não esquecendo ainda da cólera que está atacando na Ucrânia por causa de uma guerra estúpida que está havendo lá. Então, vamos partir do seguinte princípio, senhoras e senhores. Aqui quero chamar a atenção. Eu não vou atacar o Supremo Tribunal Federal. Não é esse meu objetivo. Direito Constitucional. A luz da Bíblia, ela rege a sociedade. E os senadores têm que fazer as suas obrigações que são de competência deles. Para isso que eles foram eleitos. Mas para nós entendermos essas três configurações que eu acabei de citar agora, nós temos que entender uma outra configuração. É aqui que eu quero chamar a atenção. A Bíblia, o que ela fala? sobre a sociedade, não só brasileira, mas do mundo inteiro. Vamos entender. Assim como os temperos fazem com que a comida saiba melhor, devem ser os cristãos temperados. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar exípido ou insídbido, com o que se há de restaurar o sabor? Então, o sal numa comida, arroz, feijão, ou qualquer outro, macarrão, ele dá gosto. Não é verdade? É nesse sentido. Nós somos temperos. Nós somos o sal da terra. E sendo o sal da terra, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso é. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Se você é católico, se você é protestante ou não é nenhuma religião, como que você vai dar seu voto para a esquerda? Não tem como. Não faz combinação. Não anda na mesma linha. Não professa a mesma fé. É isso que eu vou chamar a vocês. Jesus desafiou as normas da sociedade. Ele disse que a grandeza pertence aos que servem uns aos outros. Assim, eu me coloco à minha disposição. A Bíblia diz em Mateus 23, 11 e 12, mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, qualquer, pois, que aí mesmo se exaltar, será humilhado. Veja bem. Qualquer um que se exaltar, será humilhado. E qualquer que se mesmo se humilhar, será exaltado. Então, eu não posso me exaltar, eu não posso humilhar as pessoas, eu não posso maltratar as pessoas. Eu tenho que ter uma noção de uma coisa, da vida. E essa coisa da vida, que nós podemos chamar assim, ele nos dá o seguinte pensamento. mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Então, quando você recebe um título ou um cargo, ou você recebe nomeações para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você não pode ter a grandeza de exaltação própria. porque você passa a ser a pessoa menos avisada na face da terra e mais criticada na sua sociedade. Então, preste atenção nesse contexto. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ah, Renato, mas os ministros do SS não têm entendimento da palavra de Deus. Eles têm, sim. Eles conhecem a palavra de Deus, não da forma como os cristãos conhecem, pela fé em Cristo Jesus. Não. Mas eles têm conhecimento, tanto que eles fazem juramento perante a palavra de Deus. Jesus avisou, avisou-nos que não sigamos a sociedade, porque a sociedade ela se exalta a si própria. A sociedade ela cresce a si própria. E é o papel fundamental da sociedade para isso. E por quê? O que ela tem? Ela tem concupiscência da carne, ela ama o mundo, se viu aí recentemente, a partir de dezembro de 2021, até agora, o que o mundo escolheu. Não foi? A pandemia não acabou. Mas as pessoas escolheram a mentira, as fake news, as lascivias do poder e a lista é grande. A concupiscência, a soberba da vida. Infelizmente, querendo ou não, os ministros do Supremo Tribunal Federal, há uma certa soberba. E isso, senhores, é muito mais agravantes do que os senhores possam pensar. Porque a soberba traz a ruína para eles e para nós, o povo em si. Vamos entender o seguinte, eles não se associam com o Jair M.C. Bolsonaro. Isso está claro. Eles se associam com a esquerda. Isso também está claro. Não adianta negar. Mas isso não dá o direito de nós criticá-los. Se você quer fazer algo pelo Supremo Tribunal Federal, tenha saída. Você pode orar por eles, orar por eles, mesmo que eles não aceitem a oração. Não tem problema. Mas faça a sua parte, porque nós somos temperados no mundo. Nós somos cristãos. cristãos. E cristãos não se associam com a esquerda. De maneira nenhuma. Não existe pastor esquerdista, porque se existir, ele tem que ser expulso da igreja. Ele tem que se converter. O pastor não pode bater no peito dizendo para a igreja que ele é autoridade máxima. Ele é eclesiástica, não autoridade a nível social. aí não. Aí ele está se propagando uma falsa evangelização. Não é isso que Deus quer nas pessoas. Muito bem. Essa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e as suas concupiscências também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para a ser. Essa é uma promessa de Deus para todos nós. Então, vamos agora no que eu estava falando. Muito bem. Direito constitucional. Lá no meu blog, eu coloquei assim, direito constitucional à luz da Bíblia. Por quê? A Bíblia rege a sociedade. Acabei de citar agora. Mas os homens de corações duros, eles não aceitam a Bíblia. Eles nem querem saber. disso. Então, agora, vamos falar um pouquinho do Supremo Tribunal Federal sem fazer a fake news e sem atacar os ministros, porque eu, por legislação própria, de conhecimento, sou obrigado a respeitá-los. Estão ali? Eles foram escolhidos. Eles foram escolhidos democraticamente pelos presidentes da República que nós elegemos dos anos passados. Peru, o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, Jair Messias Bolsonaro e tantos outros anteriores. Mas, por onde que isso começa, Renato? Por onde que isso se alastra? Lá dos tempos dos militares. não é desde agora. Então, para você criticar o Supremo Tribunal Federal sem fazer fake news, você tem que conhecer a história do Supremo Tribunal Federal. Você tem que entender quais são as decisões que os ministros estão tomando e para que que elas servem. Então, vamos lá. Eu citei no texto nove ministros do STF. Por quê? eles não estão acima do poder nem eles e nem os pastores. Esse pastor que é arrogante, infelizmente, mas não estão acima do poder. Podemos fazer, sim, autocríticas quando a sua atuação monocrática que não serve para nada, mas dentro das quatro linhas da Constituição. Depois eu explico o que é isso. e também eles não podem separar as coisas. Todos os demais poderes seguem um padrão, até o presidente aos prefeitos, governadores, vereadores, deputados, traduais e federais e demais preceitos legais. Ninguém está acima de Deus. Sabe o que o senhor tentou? Ficou louco. Ficou comer capim. É isso que os senhores querem? Comer capim? Desafia a Deus. Não é a mim, não. Desafia a Deus. E vocês vão ver o preço que vocês vão escolher. Não. Eu tenho certeza que ninguém quer comer capim nesse mundo. Então, vamos lá. Nem professores, pois todos são regidos por dois conceitos, que são. Presta atenção nisso. as leis de Deus ou da esquerda. O que você prefere? Raciocina. Converse com a sua família, converse com o seu filho, converse com a sua tia, converse com o seu tio. O que você quer? Especialmente, perdi um primo meu de câncer. Já que eu fiquei magoado, fiquei chocado, fiquei triste, porque eu fiquei sabendo por um canal do YouTube. Vou citar o nome aqui, eu não posso, mas por ali que eu fiquei sabendo. Então, o que vocês querem? Porque a esquerda, ela é associada aos ditadores. Vocês viram na Venezuela o que aconteceu e ainda está acontecendo. Você viu recentemente agora na Ucrânia o que está acontecendo e ainda está acontecendo. A cidade que eles invadiram só trouxeram desgraças. Em nenhum momento Vladimir Putin trouxe benefício para a Ucrânia. A Ucrânia está completamente abandonada pelos líderes mundiais. Isso é fato. Então, vamos lá. Esses conceitos existem. A escolha é sua. Prezado cidadão, prezado cidadão. Eu não estou aqui falando sobre praca de normas nacionais e nem sobre religião. Estou falando de Deus. Não tem nada a ver com isso. Deus coloca normas também para os pastores, para as igrejas. Deus coloca. Agora, cabe ao pastor entender e enxergar isso. Essa é a verdade. Ditadores, pensamos bem nessas eleições de 2022. O que queremos desses conceitos? Nessa linha de pensamento, temos ainda as deletrizes da obediência para seguir aqui, que chama atenção. se a escolha for errada, todos poderemos comer capim. Prefiro obedecer a Deus e me curvar a Deus do que aos homens. Eu tenho certeza que você prefere isso. Se você ama a sua família, você ama a sua família, você prefere isso também. Mas, não é só isso. Vamos lá. Muitos brasileiros nem conhecem a história da sua Corte Suprema. Aí, aparecem pessoas que não fazem nenhuma crítica, mas tentam passar informações falsas sem nenhum respaldo jurídico. Pois, nem tem conhecimento das ciências jurídicas, os chamados de radicais que confundem as ideias de outras pessoas com os verdadeiros idiotas para não classificá-los como covardes. Muito bem. Aí, eu consultando o site do próprio Supremo Tribunal Federal, ele me aparece da seguinte maneira. Entendeu? Eu não vou poder compartilhar com vocês, mas ele põe aqui. Confira os últimos desmentidos de notícias falsas feitas pelo STF. Virificação de informações suspeitas antes de compartilhamento evita a propagação de fake news. Isso é verdade. Hashtag verdades do STF. É claro que o STF tem a sua verdade. Isso é fácil. Vamos lá? Para alertar sobre a importância da verificação de informações suspeitas a fim de evitar a propagação de fake news, o Supremo Tribunal Federal lançou a série hashtag verdades do STF. Entre parênteses. E uma delas, eu verificando aqui, apareceu o seguinte, eu vou ter que citar. Por exemplo, vamos lá. um blog inventa frases e muda o contexto da fala do ministro Jumar Lemos, Lemos, Mendes, perdão, no dia 24 de abril de 2022. Eu vou citar só esse exemplo para vocês terem razão e não me criticar depois. Por exemplo, vamos lá. Qual é o blog? Não é o meu. Mas é um blog quase que fixo na internet e esse blog ele não é licenciado pelo Google. Já sei disso. Porque se fosse não estaria no ar. Vamos lá. O STF é alerta dessa importância. Essa matéria foi publicada no site do Supremo Tribunal Federal no dia 24 de abril de 2022. Deixa eu só explicar aqui uma coisa para você que não me conhece. O blog da Gazeta Central ou Gazeta Central Blog ele é associado com o Google. Então, ele tem garantia e ele tem respeito. Isso é o canal para vocês. Mas, o diálogo com o Victoria Bacon não tem. Esse blog publicou no sábado dia 23 uma nota reproduzida nas redes sociais que inventou frases do ministro Gilmar Mendes decano do Supremo Tribunal Federal além de mudar o contexto de outra declaração. esse blog misturou a salada com isso que ela fez. Eu chamo muita atenção nessa questão porque as pessoas leem, as pessoas compartilham, mas o blog da Gazeta Central não publica essas coisas. Isso daí você pode ter certeza absoluta. o Supremo alerta para a importância de se confirmar informações em sites idôneos para não repassar ou difundir notícias falsas. Pois é, temos aqui, eu vou citar alguns exemplos. Eu não gosto da atuação do ministro Gilmar Mendes, mas isso não me dá o direito de inventar notícias falsas sobre ele. Espera aí, ele é um decano. Ok? Eu não gosto do ministro Dias Toffoli, mas isso não me dá o direito de criticar ou inventar notícias falsas sobre o ministro Dias Toffoli ou qualquer outro ministro. Bons as fatos. No texto difundido nas redes sociais, o Brog publicou um parágrafo completamente falso com uma declaração jamais dada pelo ministro. Entrevista à Folha e ao UOL. Olha só que vocês eram. O ministro do STF, Gilmar Mendes, que é o mais antigo entre os componentes da Suprema Corte, disse a jornalistas que Bolsonaro armou uma cilada contra a democracia brasileira e que usou a graça ou o indulto do deputado Daniel Silveira para provocar uma ruptura institucional que poderá ter efeitos catastróficos em um possível golpe. Temos que nos unir, o STF deve ser o guardião da Constituição, e barrar a decisão do Bolsonaro. Nós, os ministros, temos de proteger o Brasil. Foi isso que estava publicado na Folha e no UOL. Segundo o blog. Vamos lá. A íntegra da entrevista concedida ao jornalista Daniela Pinheiro, colunista do UOL, está bem claro que o ministro falou com o veículo antes do decreto presidencial que concedeu graça ao deputado Daniel Silveira. Antes desse decreto. Mas o blog adiantou. Agora, como é que esse blog teve nessa vitória, Baicão, acesso a essa informação adiantada? Alguém passou. Se alguém passou, não passou o conteúdo completo. Bom, eu não vou clicar, eu vou tentar ler aqui o que o ministro Gilmar Mendes falou para a Folha de São Paulo e o UOL. Os dois estão citados nesse processo. Vamos lá. Se o meu computador abrir, porque eu já troquei de rede de computador, da placa de rede aqui, da internet, mas não consigo compartilhar essa porcaria desse vídeo. É isso que eu fico chateado. Mas, enfim, é a internet que a gente paga, uma porcaria. Então, não. Repórteres da rua em busca da realidade. Daniela Pinheiro. O ministro colocou assim. Essa é a matéria verdadeira. Não vai ter golpe de Gilmar Mendes, ministro do STF. Essa é a íntegra que eu vou ler para vocês. Eu vou pedir licença para a Daniela Pinheiro, mas eu preciso citar isso, Daniela. Desculpa. Esta é a parte da versão online da edição de sexta-feira 22 da Nelsi Litter, da Daniela Pinheiro, para assinar o boletim e ter acesso ao conteúdo completo. pego, por aí vai. Vamos lá. Isso ocorreu lá em Portugal e um outro no Brasil. de olhos dos patrícios e nos locais que irem tocar essa coluna. Muito bem. Aí, olha aqui. não vai ter golpe, diz Gilmar Mendes. Era quase hora do almoço quando o ministro do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, chegou à varanda do café em frente a uma praça florida do bairro do Príncipe Real, em Lisboa. Ele veio caminhando desde o seu apartamento não distante, dali, com a nonchalence de quem franava pela vizinhança. Vicia a calça jeans, camiseta listrada e um brejo azul, calçalva tênis cinza e carregava uma mochila preta presa nas costas por apenas duas alças. Um cidadão comum, normal, aqui a característica que Daniela escreve, ele é que conferia um certo arrovinho, sem a toga preta de magistrados e a expressão sorrumbálica, sempre retratada em focos, quando ele deixa o lábio inferior prominente, como se estivesse fazendo um bico burrado, ele aparenta menos idade, tem 66 anos de idade. Dali a poucos dias participaria do Fórum de Integração Brasil-Europa, evento organizado por ele há mais de uma década, dez anos. E o tema em 2022 seria o desafio do desenvolvimento, o futuro da regularização estatal. Diplomatas, empresários, políticos, juízes, advogados, tratariam questões do direito em tópicos como nova economia, big chains, criptomoeda, saneamento básico, mudanças climáticas, políticas tributárias, inovação, inteligência artificial, saúde e energia. Era isso. ele e a mulher Guilmar adoram Lisboa e planejam se restabelecer na cidade depois da sua postura. A Thaís contou para vocês, não é? Só que estou lendo o blog da jornalista Daniela Pinheiro. Excelente artigo. Contou que diferentemente de Brasília, aqui dorme melhor. Vai à academia todos de manhã, come mais em casa do que em restaurantes, que lá é muito caro, dispensa sala malanquete do poder, já teve de se valer de segurança do STF em viagens quando era hostilizado na rua devido às decisões polêmicas. Pediu ao garçom usando um vocabulário local, pastar de bacalhau. Muito gostoso, está comigo. E também suco de alanjo. Bom, aí vai a conversa, a matéria toda, a matéria da Daniela Pinheiro está no próprio site do STF, que eu abri aqui. Ela fez a pergunta, as instituições estão corrupidas? Ela fez a pergunta. Não, respondeu Gilmar Mendes. O problema da corrupção, o problema da criminalização, da política, é isso. A política perdeu o espaço. Ninguém imaginava que isso ocorreu. Vai saber que é o que eu estou falando para vocês. Que se ia chegar a uma eleição em que os atores principais seriam de fora. A eleição de 2018, segundo Gilmar Mendes, foi isso. Não foi só eleger Bolsonaro. Foi eleger os PMs, os coronéis, os pastores de Banjá. Um novo perfil conservador populista. E um novo paradigma. E, obviamente, a operação da Banjá teve um papel enorme nesse contexto. Então, ele nunca desclassificou a Operação Lava Jato. A pergunta que a generalista faz é como a Lava Jato queria ser centralidade e trazer novos elementos para a política. No início, já se viam sinais de que seus protagonistas queriam entrar no processo político. E é verdade. Não é verdade, senhoras e senhores? É. Está aí o Sérgio Moro que brigou entre Bolsonaro e, segundo o que consta, já vou passar para vocês, Sérgio Moro pode apoiar Jair Messias Bolsonaro. Tem sentido o que o Jumamento está falando. Não tem? Tem, você pode participar do meu link e me procurar. Ele fala sobre as dez medidas contra a corrupção, aquilo que já era uma pré-programa eleitoral. Já era, já falta. E por aí vai. se era me autorizar, eu publico o artigo dela. Quando fala ele, refere-se a Moro da Longue, a Força-Tarefa de Curitiba? Sim, respondeu de uma mente. Moro, da Longue, de todos, né? Quem foi o relator desse projeto e que perdeu? A Câmara dos Deputados, o Nix, no Horizonte, que virou ministro de Bolsonaro. Estava tudo já em gestão. Aí ela faz uma outra pergunta. Acha mesmo? Tenho certeza. Na perspectiva de hoje, ainda há outro fato, pouco falado. O fato é esse, que envolve a criação de outra fundação com os mesmos fins. Bom, e por aí vai. As perguntas estão no site do boletudo, perguntas nem a imprensa. A imprensa se associou a Lava Jato, talvez a maior sofisticação desse projeto. Bom, aí fala da Dilma, fala do Lula, que foi a miopia institucional ali. Em algum momento, o governo Dilma decidiu criar uma marca forte independente. Bom, então, não compartilhem fake news, pessoal, porque isso é muito grave, muito feio para nós, brasileiros. Mas vamos lá voltar para o STF. Então, eu disse, muitos brasileiros nem conhecem a história da sua Corte Suprema. aí aparecem pessoas que não fazem nenhuma, que não fazem nenhuma crítica constitutiva, mas tentam passar informações falsas sem nenhum resposta jurídico. A obrigação de todo jornalista é não concordar com as decisões monocráticas, ok? E criticá-los também dentro das quatro linhas da Constituição. e aos ministros da Corte não tomarem decisões provocadas pela esquerda. A esquerda que provoca, a direita não. Então, vamos à sua biografia. Agora, vamos falar da biografia do Supremo Tribunal Federal. É a mais alta instância do Poder Justiário brasileiro. Acumula tanta competência típica de uma Suprema Corte, ou seja, um tribunal de última instância, como as de um tribunal constitucional. Isto é, aquele que julga questões de constitucionalidade independente dos litígios concretos. Vou repetir, essa matéria está no meu bloco, tá? Sua função institucional fundamentada é de servir como guardião da Constituição Federal de 1988, apreciando casos que envolvam decisões ou ameaçam as suas provisões. Das suas decisões não cabe recurso a nenhum outro tribunal. E um caso vitoresco que entrou aqui foi esse caso aqui, ó. Vamos aos fatos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não acho. Deixa eu ver. que está aqui. Bom, eu vou achar porque eu queria mostrar para você. Não, não só posso. Gostava da época que a gente podia conversar com as pessoas, mas hoje está difícil. Bom, não achei, vai ter esperado. Então, não vou prolongar essa transmissão, mas vou ter que falar com os princípios. Criado após a Defendência do Brasil como Supremo Tribunal de Justiça e renomeado como Supremo Tribunal Federal após a programação da República, o STF exerce uma longa série de competências, entre as quais as mais conhecidas e relevantes é o controle concentrado de constitucionalidade, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade. Todas as reuniões administrativas e judiciais do Supremo são transmitidas ao vivo pela TV Justiça, desde 11 de agosto de 2002 e pela Rádio Justiça desde o dia 5 de maio de 2004. O Tribunal também está aberto para o público assistir aos julgamentos. Os 11 juízes do Tribunal são chamados de ministros, simplesmente isso, apesar de o cargo não ter nenhuma semelhança com os ministros do Poder Executivo. tem uma regra para ser seguida. E essa regra está da seguinte maneira, não pode quebrar harmonia. Simplesmente isso. Originou-se a transferência da família real e da nobreza portuguesa para o Brasil em 1808. Certo? O Pátio Napoleão Bonaparte. O príncipe regente, Dom João Maria de Bragança, futuro rei Dom João VI, transfere a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então, capital do Estado do Brasil, dos anos de 1530 a 1815. Com a tal transferência, todos os órgãos do Estado português são transferidos para o Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, a Casa de Suplicação. Essa casa era o Tribunal Justiça de Portugal. Transformando, em relação ao Rio de Janeiro, na Casa de Suplicação do Reino do Portugal e, portanto, também o Império Ultramariano português. Em 1822, após a programação da independência do Brasil, a relação a Portugal, D. Pedro de Alcântara de Bragança, futuro imperador D. Pedro I do Brasil, filho do rei João VI, foi otorgada a primeira Constituição Brasileira de 1824. No artigo 163 desta Constituição, se falava, a Casa do Império, além da relação que deve existir, assim como as demais províncias, haverá também um tribunal com denominação Supremo Tribunal de Justiça, composto de juízes letrados, tirados das grações por suas antiguidades, e serão condecorados com o título do Conselho. Bom, artigo 163. A determinação constitucional dizia que esta corte deveria ser chamada de Supremo Tribunal de Justiça, que foi regulamentada pela Carta da Lei Imperial 18 de setembro de 1828 e instalada no dia 9 de janeiro de 1829, funcionando na Casa da Câmara do Senado e, posteriormente, no Palácio da Relação da Rua do Lavrátio, do Rio de Janeiro. Com a programação da República do Brasil, a denominação Supremo Tribunal Federal foi adotada na Constituição Provisória, publicada pelo decreto de número 510, 22 de junho de 1920. Bom, e daí a matéria consegue ir em frente. Precisamos resgatar essa Suprema Corte e vamos embora. Bom, na ditadura militar, em 1965, foi o ano que eu nasci, o número de assentos foi aumentado de 11 para 16, buscando diluir o poder dos ministros indicados por João Poulart, ex-Dustrídico dos chefes. Em 1969, fazendo uso do ato institucional número 5, o AI-5, foram compulsoriamente aposentados ministros, aqui vou chamar a atenção de vocês, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, e Victor Nunes Leal. Em solidariedade aos colegas afastados, o ministro Antônio Gonçalves de Oveira se anunciou a parte desse mesmo ano, o ministro Lafayette de Andrada solicitou sua força de tesouria e protesto às medidas de exceção do governo militar. Com a saída desses cinco ministros, Médici retornou ao tribunal ao tamanho original. Ali continuaram a Adalto Lúcio Cardoso e a Leomar Baleeiro. Meses depois, foi nomeado o ministro Bilac Pinto, deputado que havia introduzido no vocabulário civil o conceito da guerra revolucionária. Então, a história que faz isso. Não é assim. A história do STF começa aqui, talvez, com um erro. O primeiro erro do STF. Qual foi? Em 1998, ao se referir sobre o caso da Olga Benário Prestes, o então presidente do Supremo da Tavênia, Celso de Mello, declarou que a extradição fora um erro. O STF cometeu erro, sim, e esse foi um deles, porque permitiu a entrega de uma pessoa em regime totalitário como nazista uma mulher que estava grávida. Celso de Mello, por isso. Isso conta nos autos do STF. Ministro da Tavênia, os senhores sabem muito bem desse erro. Não podemos aceitar outros erros. As decisões monocráticas, sem passar pelo plenário virtual ou pessoalmente, não podem continuar, porque nós estamos caindo no egoto do bolivarianismo, o mesmo que aconteceu na Suprema Corte da Venezuela. Essa é a preocupação nossa. Essa é a preocupação da direita. A pergunta que eu faço aos senhores ministros, qual garantia que os senhores vão dar para nós, da direita, que isso não vai ocorrer no Brasil? Qual a garantia? Fica essa pergunta. Não é minha intenção aqui de provocar discussões, mas eu preciso de uma resposta positiva. Em 2003, com a aposta do ministro Moreira Alves, que foi indicado pelo presidente Ernesto Gaia. Isso aqui foi um erro que foi cometido do regime militar. Não foi a Dilma, não foi o Lula, não é o Bolsonaro, nem tampouco Fernando Henrique Cardoso. A indicação foi feita pelo ministro Ernesto Gaia naquela época. O terminal passou a ter uma composição inteiramente formada por ministros indicados por presidente do período democrático. Esse foi outro erro que deveria receber votos. E quem poderia votar no ministro do STF? Advogados inscritos na OAB, juízes das distâncias inferiores, ministérios público, estudantes de direito de primeiro semestre ao quinto semestre, entre outros. Que façam suas campanhas eleitorais e usem as urnas eletrônicas. Aqui é a chamada democratização do STF. Uma proposta minha, que eu espero que o presidente Jair Bolsonaro adote essa proposta e encaminha essa proposta para o Senado Federal e acaba com essa história de indicação. Porque quem cometeu o primeiro erro foi o ex-presidente Ernesto Geis. Ok? Vamos lá. Em 2003 foi a possibilidade do ministro Moreira Alves. Esse ministro foi indicado pelo presidente Ernesto Geis. Esse foi o primeiro erro. em maio de 2009 a revista britânica The Economist classificou o STF como o tribunal mais sobrecarregado e é verdade até hoje esse tribunal sobrecarregado do mundo graças a infinidade de direitos e de privilégios intríncheirados na Constituição Nacional de 1988 até recentemente as instituições do tribunal não eram vinculadas aos tribunais superiores. Como que está isso hoje? Essa é uma outra pergunta que eu faço. E cabe à a 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 Continua ainda sobrecarregado, senhores, ou não? Muitos erros podem ser cometidos, mas também podem ser consertados. Vamos lá. Em abril de 2019, aqui começa o perigo. Aqui começa a tal da fake news. Eu vou deixar isso aqui bem explicado, porque eu já citei outro exemplo de um outro site lá no início do vídeo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, eu não gosto dele. Tem motivos para isso. Foi indicado pelos governos do PSDB. Tudo o que o PSDB fez no Brasil foi pior com o PT. E agora, estão nisso, né? Determinou que a revista e o site do antagonista retirassem do ar reportagens que faziam menção ao presidente da corte de Astócolis. O que tinha essa reportagem? Vocês lembram? Isso em 2019. O que teria sido citado pelo empresário Marcelo Ordebrecht, investigado e preso pela Operação Lava Jato. Segundo a revista, a Ordebrecht afirmou à justiça que e-mails enviados por ele e dois executivos da empreiteira, e o codinome de amigo do amigo do meu pai. Lembram? Foi o maior bafafá. A direita, que não estuda direitos e nem sabe o que é uma jurisprudência, espalhou pelas redes sociais a primeira fake news, mas pelo site antagonista. É o que eu falo. Toma cuidado para você não virar papagaio dos demais. Porque se você vira papagaio, você perde credibilidade. E muitos fizeram isso. Eu queria provar para vocês o que eu estou falando, mostrar para vocês. Bom, isso foi um bafafá que criou-se, que referia a topo. Na época das mensagens, ministros da Divulgacia Geral da União. Lembram? Lá em 2019. Isso não tem nada a ver com a eleição do Jair Vicente Bolsonaro. Esse foi o site antagonista que publicou. Tá ok? Vamos deixar aqui bem criado. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O antagonista é o mesmo. Dos demais. Esquerdista. Mas foi um viés e um parril de pólvora que foi aceso, porque Moraes tomou a seguinte decisão. Por ser relator de um inquérito aberto pelo Supremo para apurar notícias falsas ou que atende contra a honra dos ministros e ainda estipulando uma multa diária de 100 mil reais em caso de descumprimento da decisão e convocando os responsáveis da revista para que prestasse desclarecimento da polícia. Agora fica uma outra pergunta. Como que a revista... Vamos prestar atenção no que eu estou falando. Como que a revista antagonista conseguiu essa informação do e-mail amigo do amigo do meu pai a qual se referia a Tópolis? Como que a revista conseguiu isso? Até agora, ninguém sabe. Você sabe? Então, eu indico. Inclusive, a própria Associação Brasileira de Jornalismo e Investigativos, a Abris, divulgou uma nota condenando a decisão. Então, vem. Fez sua parte. Mas o antagonista não é um site tão honrado assim. Ela publicou. Ela tem uma falha. Ela precisa explicar como que ela conseguiu essa informação que até agora não foi esquecida. Bom, por representar um tribunal de jurisdição nacional e por ser composto por apenas 11 ministros, só devem ser apreciadas aquelas ações em que o interesse da nação esteja em jogo. Sua competência está descrita no artigo 102 da atual Constituição Federal Brasileira, formulada em 1988. Não foi erro da Constituição, como muitos falaram. Constituição Brasileira não tem nada a ver com a gente. Tem. Tem a ver com você. Aprende a defender sua Constituição. Conheça ela. Bom. E o que são as ações ABs? A realização. Vamos lá. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC. A aquisarguição, desculpa, de descumprimento do preceito fundamental, ADPF. Aprenda isso. ADPF. Está bem com as coisas por aí. Em sede de recursão, a constitucionalidade poderá ser apreciada pela via de recurso extraordinário, a chamada REI. Interposto em face de provimento judicial que representa a pronta Constituição. Bom. Compete ao STF, aqui a competência do STF, processar e julgar originalmente nas infrações penais, como os seus próprios ministros, primeiro item. Vocês querem intervenção militar, não é? Não vai ter, senhor. porque essa competência é do próprio Supremo Tribunal Federal. E eles acabaram de julgar hoje a decisão do ministro Nunes. O presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, tem o deputado que já foi condenado, agora há pouco, e o Procurador-Geral da República, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Os ministros do Estado, os comandantes do Exército e Marinha Aeronáutica, ressalvados no disposto do artigo 52, inciso I. Os membros, desculpem, os membros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, além do chefe da missão diplomática de caráter permanente, Constituição Federal, artigo 10. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é o nosso embaixador que nos representa na ONU? Você sabe o nome? Escreva no chat. Ou você é das que não conhece a política brasileira? Aí, que é o que é o que é isso? O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a RISTF, R-I-S-T-F, é o documento oficial que rege com edile na Constituição, os trâmites de funcionamento administrativo da Corte, a maior do Poder Judiciário do Brasil. Os membros da Corte, referidos como ministro do Supremo Tribunal Federal, continuam aquele mesmo erro lá que Ernesto Gásio fez. não foi mudado nada. Desculpa, presidente Bolsonaro, mas eu esperava que o senhor fizesse um projeto junto com a Procuradoria Geral da União, encaminhasse ao Congresso Brasileiro para mudar essa escolha de ministros. deveria ser por eleição indireta. Ou direta, tanto mais. Mas deveria ser democrático. E essa escolha não é democrática lá na época do Ernesto Gásio. O senhor deve lembrar disso, senhor presidente da República. Então, faça isso. Tá bom? Faça isso. Faça a escolha por voto. Eu já citei alguns principais que poderiam participar. O salário bruto de cada ministro, desde o início de 2019, é a mais alta do Poder Público. R$ 39.200. Além do escalamento de subsídios. Em caso de crimes comuns, infrações penais comuns, os ministros são julgados pelos próprios colegas do tribunal. compete ao Senado Federal do Brasil processá-los e julgá-los por crime de responsabilidade quando o crime está correlacionado ao exercício da sua função. Até hoje, não há. entretanto, caso que o Senado Brasileiro tenha processado ministro da STF por crime de responsabilidade. Por dois motivos. Aqui entra a população. Você fala assim, todo o poder emana do povo. Aí se exerege uns imbecis como os senadores. E nós temos votado isso. O Senado, aqui vai minha crítica, ao Senado Federal. São um bando de imbecis despreparados, não conhecem leis, nunca estudaram direito. Tem um senador lá que fez o muro entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso é absurdo. Nem a geografia do país, o desgraçado, conhece. Quem que eu vou culpar nessa história toda? A você que votou naqueles laranjas, naquelas bizarras na natureza. Esses tipos de senadores e deputados federais têm que ser exterminados da vida política. Porque eles só atrapalham. Vamos lá. Aí, vamos entrar agora na questão do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do STF ainda indicam seis advogados do Estado de Sapeiro Jurídico e do Niedade Moral para que o presidente da República nomeie dois como ministro do TSE. Mas, peraí, Renato, mas quem nomeou o ministro do TSE foi o Bolsonaro? Não. Ele já foi indicado pela presidente Dilma Rousseff e pelo Lula. Então, você tem que saber votar, meu povo. Você tem que ter consciência do que é uma votação. Votação não é você acordar cedo para cumprir sua obrigação lá na UNA eletrônica, não. Você tem que saber a idoneidade dele. É a mesma regra que se segue para o Supremo Tribunal Federal. para uma pessoa ser ministro do TSE. Mesma regra. É que vocês me perdoem, mas vocês não leem. Não é falta de oportunidade de explicar isso para vocês, não. Eu estou aqui para explicar. Mas vocês não dão crédito para mim. Vocês dão crédito para outros brokers e não para o meu broker. Vocês não sabem diferenciar de um broker da direita e de um broker da esquerda. Ah! ainda tem o terceiro. O broker dos traidores. E olha que nós temos bastante traidores. O presidente e o vice-presidente do STF são eleitos pelos seus padres. Então, eu posso usar esse argumento para defender a minha tese para que haja uma eleição para a escolha dos ministros do STF. Aqui começa a minha defesa. O presidente e o vice-presidente do STF são eleitos por seus pais. Quem é que escolhe os ministros do STF? Indicado pelos presidentes da República. Um erro gravíssimo que tem que ser corrigido porque isso não pode continuar mais. É voto biônico. Lembra do voto biônico da questão da democracia? Mesma coisa. Não tem como. o que acontece no Supremo Tribunal Federal acontece na nação brasileira. Enfim, em todo aspecto. Nós não temos nenhuma segurança jurídica nesse sentido. E por que nós não temos? Porque a eleição é secreta, voto secreto e eles são eleitos pelos seus pares e sem gastar dinheiro com propaganda eleitoral e não usam as zonas eletrônicas. Deu para entender? Ou vocês ainda estão dormindo? Espero que vocês acordem de uma vez por todas. O presidente do Supremo Tribunal Federal ocupa também o cargo do presidente do Conselho Nacional de Justiça. Lembram? Por tradição, os membros do tribunal sempre elegem como presidente o ministro mais antigo que ainda não tem existido a presidência. e com o vice-presidente o ministro deverá ser o presidente no mandato seguinte. Aqui eu classifico isso como império. O STF virou aqui império. Primeiro, quem escolhe os ministros? O presidente da República. Um erro que foi gerado pelo ex-presidente da União Nacional. Segundo, quem vota para ser o presidente e o vice-presidente da CERC? Os próprios pares. Votação secreta. Nem isso é transmitido por as emissoras de TV. Terceiro, o mandato é de dois anos. Isso é fato. A reeleição de um mandato consecutivo não é permitida. mas estão tentando por debaixo das palmas. Depois, aqui vai minha crítica, tá? O presidente do Supremo Tribunal Federal ocupa também o cargo do presidente do Conselho Nacional de Justiça. E assim vai. Então, senhoras e senhores, para você ter uma democracia verdadeira no país, tem que começar pelo STF. porque se não começar pelo STF, nós vamos ter essa briga. Essa briga de poderes entre o presidente da República e o presidente do STF. Os dois querem governar o país. Não cabe governar dois governantes para um país só. Aqui que eu falo que é a República Bolivariana, porque na República Bolivariana, como na Venezuela, por exemplo, foi feito isso. Aí, Nicolás Maduro colocou o pessoal dele lá, que está rachando, mas colocou, e escravizaram a Venezuela por muitos anos até hoje, desde 2014. É aqui que eu chamo a atenção. Ah, mas você está criticando. Não, não estou criticando. Estou mostrando para vocês como que é feita as escolhas dos plentes do STF. E isso, o próprio STF sabe disso. Bom, o presidente do STF é o quarto da linha sucessão da presidência da República. Lembra? sendo presidido pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelo presidente do Senado Federal. Uma pergunta desses três que eu citei. Quem assumiu a presidência da República quando o Bolsonaro viajou? Ah, pelo vice. Quem é o vice-presidente da República? General Morão. Então, aqui está tudo errado. Aqui tem que ser por eleição e não indicação. O presidente Jair Messias tem que corrigir isso rápido e bem mais rápido do que ele pensa. Se ele quiser ter sossego para governar o país. Caso contrário, seu presidente realmente informado, mas se vai ter bolivarianos aí dentro do STF. Realmente informado. Pode, ele não pode ser um bolivariano propriamente dito, mas através das atitudes. Bom, aí vai a lista completa. Tem condições de mudar o STF? Tem, se for necessitado. Caso contrário, vai bater martelo e não vai mudar nada. Porque esses ministros não têm nenhuma vocação para a democracia. Claro, não estou aqui generalizando todos, não é isso, pelo amor de Deus. Mas, fica uma pessoa errada lá. Não fica. Bom, as fontes estão na minha matéria do blog. tá? É isso. Então, senhoras e senhores, só para finalizar aqui um pouquinho, já tinha finalizado, deixa eu acertar a matéria que eu publiquei, e voltar lá na página do STF. Já estou encerrando, tá bom? São 22 horas e 40 minutos, por um pouquinho de chover. e eu tenho que resolver um negócio aqui ainda. Então, em resumo, se você quer ver um país verdadeiramente democrático, tem que agir dessa maneira. Ah, mas eu quero intervenção militar no STF. Aleluia! Vai lá, você faz. aí você vai ver que uma coisa está com você. Não é verdade? Ah, eu não concordo com você, Renato. Então, pega a sua bagagem, põe nas costas e monta lá em frente do STF. Aí se diz na rede social como é que foi bem decidido, né? Não existe a missão militar, Não existe. O processo é democrático e firme. as urnas eletrônicas não funcionam. Mentira, elas funcionam. Senão o Bolsonaro, aqui eu derrubo a tese dessa informação equivocada. As urnas eletrônicas funcionam porque eu votei no presidente Bolsonaro. Você não estaria lá. Tá, amiguinho? Estou prestando o que você faz. bom, deixa eu falar o que aconteceu para vocês hoje às 18 horas e 49 minutos. Vamos lá? O Estado Estadual Fernando Francistini do PSL do Paraná foi caçado. Ele não cometeu crime nenhum. Não, ele cometeu sim. Ele estava na hora de pedir desculpa para a nossa brasileira. a mesma coisa que eu falo para o Lula. Tem que pedir desculpa reconhecer seu erro. Não é vergonha nenhuma. Então, vamos lá. Você vai falar que é fake news. Não é não. Está no site do STF. E vai ser notícia daqui a pouco. Vamos lá. Na sessão dessa terça-feira, dia 7, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal do STF restabeleceu a eficácia da decisão do Tribunal Superior Eleitoral do PSL que caçou o mandato do deputado estadual do Estado do Paraná Fernando Francistini do PSL por divulgar notícias falsas em rede social no primeiro turno das eleições de 2018. Ele divulgou. Por maioria de votos, o colegiado negou o referendo a eliminar a deferida do ministro Nunes Marques na tutela provisória antecipada TPA que suspendia a decisão da Corte Eleitoral que restaurava os mandatos Francistini e de outros três deputados da bancada do Partido Social Liberal na Assembleia Legislativa do Paraná. Eleitos pelo consciente eleitoral e que também haviam perdido as vagas em razão da anulação dos votos dos deputados estaduais. Por quê? O que eu falei para você lá em 2018? Que o PSL e todos os partidos que levam o S no meio são socialistas. O pensamento deles era a mesma coisa do pensamento da esquerda só que esse pessoal é da direita e é radical. Então, ele foi caçado. Aí ele vai recorrer com o quê? Ele vai recorrer com o quê? Ele já tem duas saídas. Ao diabo, a Deus ou a renúncia. Ele se baseou em quê? Em que ele se baseou? Em promover notícias falsas. E não é só ele, não. Tem mais gente. Né? doutora Janaina Pascoal. Pois é. Será que a sua deputada estadual daqui de São Paulo? Aquele que chamou as mulheres ucranianas de loiras prostitutas? Não. Nem se manifestou. Estamos lá. O motivo da cassação de franciscine ou franciscine que faz pelo TSE foi a realização de uma transmissão ao vivo, uma live que ele fez. Lembram? Ah, você não lembra? por meio de uma rede social Facebook no dia do primeiro turno das eleições de 2018 com a divulgação de notícias falsas sobre o sistema eletrônico de votação. E promovida propaganda pessoal e partidária para o TSE. A transmissão configurou abuso de poder político em benefício da sua candidatura. e muita gente clicou no link dele. Não foi? Porque acreditaram nele. Não é só a TV Globo que faz fake news contra o presidente Bolsonaro. Não. Tem gente da direita que não é direita. Nem sonharam ser da direita. Mas a direita virou moda. Por isso que eu falo da palavra de Deus. Porque a direita era evolvida pelas atitudes de quem conhece a palavra de Deus. No julgamento de hoje o ministro Nunes Marques reafirmou os fundamentos da liminar do que o TSE teria adotado nova interpretação da matéria. E por analogia com a eficácia retroativa passada a considerar nas redes sociais como meio de comunicação. Muito bem. Para efeitos de configuração de abuso. No entendimento da regulamentação do tema se deu após as eleições de 2018 com a publicação da resolução 23.610 barra de 2018. E a norma que regulamentou o preto de 2012 a resolução 23.551 barra de 2017 do TSE. Vocês vão lá na página do Tribunal Superior Litoral com o FIERA. Não vedava essa conduta. O ministro André Mendonça acompanhou o caratão. Vocês meteram as pessoas que meteram o pau do André Mendonça. Naquele outro julgamento. Não lembraram, depois eu falo disso. André Mendonça passou o governo, ele é um cristão, é um pastor da igreja presbiteriana do Brasil. E os pastores das igrejas presbiterianas do Brasil em suas lives da rede social fazem a mesma merda que as outras que eles fizeram. Chegaram até me xingar por eu defender o ministro André Mendonça. Lembram da votação do André Mendonça? Pois é, me xingaram. Pastores das igrejas me xingaram. Outro me chamou de bestilode. Bestilode. Não, não. Viu? Bestilode é tu. Eu respeitei o ministro André Mendonça sendo membro da mesma casa que o senhor também é. Então, eu devia respeitar o ministro André Mendonça. Muito bem. Alegações infrausíveis. Infrausíveis. Ao abrir a divergência que predominou o julgamento, o ministro Edson Fachin considerou a decisão do TSE correta e adequada à ordem jurídica. Aí, vocês vão meter o pau do Edson Fachin. Vai. Pode ser ter decisão. Vou meter o pau. Vocês não conhecem. Você aí, o cara otário, você não conhece a decisão. Você não leu. Eu detesto quando a pessoa publica uma coisa na rede social e ele não faz como tem que ser feito na íntegra. Nem interpretar os engraçados sabe. Então, você que não estudou direito ou que estudou e não presteceu nas provas. Não sabe o que é hermenêutica jurídica. Você não sabe. Não fala nada, não. Caladinhos. Fiquem caladinhos. Porque o franciscismo cometeu erro, sim. Eu quero ver ele provar o contrário. Bateu no peito, né, deputado? Que vergonha. Aliás, eu sei o que está acontecendo com o pessoal lá do Paraná. Tinha até uma boa influência. mas de repente de 2009 para cá o Estado do Paraná decaiu bastante. Pegamos o Sérgio Moro aí que é o traidor. Agora está querendo colar assim, né, Sérgio Moro? Na cola do Bolsonaro, né? Pois é. Não vai captar muita coisa não, viu? Nós estamos avisando. Nós não temos lugar para trás de hoje. E aí, Sérgio Moro? Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Respeito o senhor como juiz. Mas como político, minha nota para o senhor é zero. Porque o senhor também foi nas fake news. Essa é a questão. Por isso que o ex-presidente Lula está dando gargalhada. Mas ele vai ser preso logo também. a imposta pode acreditar nisso. Porque o STF, ao contrário de alguns que falam aí, não eliminou os processos do Lula. Ele só transferiu. Pessoal, vamos aprender uma coisa. Direito é um mundo desconhecido para todos. Mas, ele transferiu o poder para um outro tribunal que ainda nem julgou o que está nele já. Bom, deixa o Lula de lado. não está nessa análise. O que está na tua voz, não é? Então, aqui, e a liberdade de expressão são imprausíveis. Deixa eu não pedir nada aqui, senão fica meio esquisito. Espera aí, vou ler de novo, tá? Ao abrir a divergência que predominou o julgamento, o julgamento, o ministro Edson Fachin considerou a decisão do TSE correta e adequada à ordem jurídica. A seu ver, não houve ineditismo ou inovação. Júri exponencial, e não há liberdade de expressão nem imunidade parlamentar que ampare a disseminação de informações fáceis. isso serve para o Zé Liceu, o Lula, o próprio presidente Bolsonaro, Carla Zembele, Bia Cris, serve para mim e serve para os jornalistas do Meta, cuidado. Estou de olho em vocês. Eu estou de olho em vocês. Deixa eu conseguir recuperar a minha tela que vocês vão ver só. Então, ainda na avaliação do ministro, as alegações da violação de segurança jurídica e a liberdade de expressão são para os líderes. Então, ao acompanhar a divergência do ministro Gilmar Mendes, citou precedentes que o TSE expressamente assentou que o uso indivíduo de meios de comunicação social abrange a internet. Para Mendes, a imposição de sanção e perca demandado de quem tenta minar a credibilidade das urnas eletrônicas nos dias das eleições, ainda durante o processo de votação e antes da apuração dos resultados. É de extrema gravidade. esse se volta contra o mais caro em uma democracia, o pacto social de confiança. O resultado das eleições. O ministro Ricardo Vandowski acompanhou a divergência. Bom, onde eu quero chegar nisso? nós estamos em 2022. A ONU Eletrônica brasileira continua sendo o pivô das eleições presidenciais, senadores, deputados federais, deputados estaduais, por aí vai. vou fazer uma pergunta para você. Todo mundo aqui desse canal ou de outros já foram nas zonas eleitorais, não foram? Foram. Defeitos de urnas é uma coisa, para acusá-las de fraude eleitoral, você tem que ter prova judicial para isso e você não tem. primeiro, é proibido o uso do celular. As regras são bem claras. Proibido o uso do celular. Segundo, você não pode colocar o seu voto e contar para o seu voto para que você votou, o seu voto secreto. Entenda isso? Terceiro, se vai ter voto impresso ou não nessas eleições, direito seu de cobrar é justo. Mas fazer da sua cobrança uma fake news não é justo. Eu já tenho que entrar no escritório. Outra, você tem que ter conhecimento jurídico para isso. Infelizmente, as pessoas são papagaias, vai uma atrás da outra. Agora, você que está me assistindo, seja sincero, quantas vezes você clicou no meu blog. Lindo. Não é verdade? Porque, para você, o blogueiro, ele é um fake news. Não, ele não é fake news. Aqui, eu vou defender o blogueiro. O blog, quando ele é construído pelo Google, você não pode exercer o seu direito de censurá-lo na sua rede social. porque eu posso mover um processo contra você. Você vai ter que me justificar judicialmente porque que você é líder de um grupo, seja religioso ou seja comum, porque você está me censurando. Porque você está me censurando. Enquanto as pessoas que aplicam o golpe da fake news, não precisa usar os blogs para isso, porque isso é dinheiro. não ganha nada para você. Ele compra a sua alma, mas não compra a sua liberdade. O que você quer? A sua liberdade e a sua alma. Claro, você vai querer os dois, né? Então, preste atenção que eu vou falar para você. O conselho de amigo que eu vou lhe dar. Não bloqueia as minhas transgressões e nem o meu bloque nos seus grupos do WhatsApp ou do Telegram. Seja você pastor de igreja a sua autoridade eclesiástica termina aqui. Porque na hora que eu vou ver um processo contra você, não vai ter advogado nenhum que vai defender você. Parabéns. Eu não faço fake news. Deixa bem claro isso. Mas quem faz fake news são as pessoas que te adoram. Que te adoram. Que te bajulam pela frente. eu não gosto de bajuladores e eu não sou puxa-saco de pastor nenhum. Eu exerço o meu cargo de diálogo porque fui eleito. Mas se eu quiser entregar o meu cargo, eu entrego. Eu não tenho obrigação nenhuma com as igrejas e elas nem comigo. Eu exerço o meu direito livre de exercer a minha fé. Mas a partir do momento que a igreja começa a me censurar ou qualquer grupo do WhatsApp começa a me censurar, quem vai sair perdendo é você que é administradora. Se tudo me fez, tá? Tá avisado. Não provoque-me. Porque a minha paciência é um pavio bem curto. deixa bem claro isso. No Instagram, no Meta, no Twitter, o blog Gazeta Central, ele está associado com o Google. Eu quero avisar para vocês isso. Sou diferente dos outros. E não sou jornalista da Rede Globo ou Televisão, não. Alienados com a esquerda. Liga esquerda eu gosto. Guarda bem isso, porque se eu descobrir que o pastor da minha igreja é um esquerdista, eu mesmo vou trabalhar para tirar ele da igreja. Porque o lugar de esquerda não é pastor de igreja de uma. Ele está avisado isso. Se eu descobrir que o pastor da minha igreja é um esquerdista, é melhor ele renunciar. Porque eu tenho certeza que o sínodo da igreja conservadora não vai admitir isso. Porque se tiver esquerdista também no sínodo da igreja, quem sai da igreja sou eu. ainda publico uma carta da saída da minha igreja. Eu sou bem verdadeiro nesses assuntos. Eu levo muito a sério a questão da falada de Deus. Eu não sou perfeito, não. Mas não abusem da minha paciência. Já estou dando um recado porque quando o historial é bom, o pessoal está sabendo o que é. Recentemente estava no canal, eu vou citar o nome, de uma igreja. eu comecei a fazer certos comentários que o moderador me bloqueou. Quando eu voltei, eu escrevi para ele. Se você me bloquear de novo, eu vou processar você. Porque está impedindo o exercício legal da informação. Eu não sou jornalista da esquerda. deixei bem claro isso. Tanto que eu não sou associado com o sindicato nenhum. Nenhum. Porque eu não preciso do sindicato. São eles que precisam de análise. Vamos pensar nisso. É o sindicato que precisa de análise. Eu não preciso de sindicato. Está bom? Então, não brinca comigo, não. Não. Não me faça de otário. Se você não gosta de mim, o problema é seu. Estou nem aí. Mas vou deixar um recado. Não me faça de otário. Porque se eu não puder pregar na igreja, e quem estudou todos os dias sabe disso, aconteceu isso com a pessoa, eu prego nas redes sociais. Não tenho nada a perder com isso. Mas você tem. Então, guarda bem esse recado para você. Gosto das pessoas. Gosto. Gosto de conversar, gosto de dialogar, sou carismático, mas não pisa na minha unha cravada. Porque se ela doer, você vai ter a resposta. Bom. Senhoras e senhores, obrigado por ter me assistido. Eu quero voltar com as transmissões ao vivo. Mas eu preciso de um computador novo. não estou falando de um computador de última geração, mas eu preciso de um computador novo. Me ajude. Ajuda esse canal para modernizar e eu garanto para vocês, eu não vou passar para vocês fake news. Isso é um conselho meu. Meu. já deixei aqui minha posição em relação ao STF. Vou fazer uma live para falar sobre a questão do ICMS, a arrogância dos governadores e vou falar também da nova onda do Covid-19 que está aí e por que que as pessoas pegaram essa doença benéria, a doença do macaco? Por que? Alguma coisa errada aí. Né? E você que é homossexual ou LGBT, cuida da sua saúde. O resto tem que se vira, mas cuida da sua saúde. Cuidado. Um recado que eu vou dar para vocês. Cuidado. Essa doença está detonando na Europa, além do Covid-19. e eu tenho a questão da Ucrânia, que eu preciso conversar com vocês também sobre a Ucrânia. A Ucrânia está feia lá e eu avisei. O que me admira muito é que brasileiros estão defendendo a Rússia. Não, não é por aí. Eu não vou defender a Rússia nem aqui nem na China. Eu não me curvo diante aos homens. Vocês não conheceram isso. Ah, eu sei que minha tata está escrevendo. Eu vou comprar uma luminária, vou pôr aqui. Vou ter que transformar esse computador em subcomputador porque tem muita coisa que eu não consigo ainda trabalhar. E eu vou pedir para o canal do YouTube não bloqueiam o meu canal. Eu garanto para vocês. Eu não vou passar pequenos. Pode ter certeza disso. Tá bom? Então, são 23 horas e 4 minutos. Como sempre, agora demora um pouco menos. Mas eu agradeço muito do coração a vocês. Ah, sim. Eu peguei Covid-19. Primeira e segunda dose de vacina também. E estou aqui. Cuidado com as frequências. Boa noite. E aí? E aí? E aí?